Namastê! Estamos bem cafinhas aqui para entrar em câncer na nossa casinha, na machística, com um casaquinho bem cafinha para a gente falar desse signo bem relacionado ao ambiente doméstico e familiar. Bom, então, dia 16 de julho, o Sol entra em câncer sideral, aqui dia 16, e vai até o dia 15 de agosto. Não é o câncer tropical, como a gente já falou em outros vídeos, é o câncer no aspecto das constelações, que tem uma diferença entre o que é a visão do zodíaco tropical e desse zodíaco, que é o zodíaco sideral. Basicamente, atualmente tem 24 dias de correção do mês, digamos, normal do nosso zodíaco. Bom, então, em câncer, o Sol, a princípio, tem um ambiente confortável. O Sol, no geral, tende a ver a relação do signo de câncer como um ambiente de dissolução, um ambiente de crescimento espiritual, um ambiente de conexão. E como ele vai estar queimando uma arte próximo do Mercúrio, próximo do Vênus, e, principalmente, na prévia de entrar no eclipse, que vai acontecer lá para o dia 16 de agosto, por aí, é um período significativo para esse signo de câncer como um todo, Karakarashi, ok? Então, aqui é o trânsito do Sol em câncer sideral, Karakarashi. Depois disso, a gente vai falar do Mercúrio, Buda, que ele vai estar agora, a partir do dia 13, no final desse período, que vai do dia 16 de julho ao dia 15 de agosto, ele vai começar a entrar em retrogradação. Então, basicamente, o movimento do Mercúrio é assim. Ele se lança na frente do Sol, aí depois ele é puxado de volta, aí queima, entra em período de combustão, vai jogado para trás do Sol, aí ele para de novo e, de novo, volta a acelerar, passa pela frente do Sol, queima, e esse período que é da queima até o ponto máximo, que é o período que a gente está agora, é o período mais brilhante do Mercúrio. Então, ideias caseiras, ideias relacionadas ao processo da formação de você mesmo, da sua identidade, tem grandes chances de ganhar destaque, principalmente nas pessoas que estão com o Dasha, com o período do Mercúrio mais ativo, ok? Esse é um período bom para o Mercúrio. Lá para o período do 13 do 8, ele começa a ficar um pouco mais com algum grau de dificuldade. O período retrógrado não é um período necessariamente bom, mas normalmente é um período bem intenso. Ele vai ficar retrógrado mais ou menos do 13 do 8 até o 4 do 9, vai ser bastante aí o próximo mês, tá? Bom, então o próximo astro que a gente vai falar é a do Vênus. Chucra. A Chucra está a 19 graus de touro no início desse período que a gente está conversando. Ele vai andar até 23 de gêmeos. O signo de touro é um signo governado pelo Chucra, é um signo que ele está no seu próprio, digamos, elemento, no seu próprio lar. É um signo que ele está funcionando bem. Ele ainda está acelerando, ele está sendo puxado pelo Sol. E ele daqui a pouco vai começar a entrar como um astro em combustão. Então, o signo de gêmeos é um signo bom para o Chucra funcionar. E é o signo de touro também. É um período onde as pessoas vão estar buscando conforto com coisas relacionadas aos sentidos, com novas ideias. É um período, no geral, onde as pessoas vão estar de bom humor em relação aos seus hobbies, em relação ao que elas estão buscando de qualidade de vida, no sentido de fruição material. Como o Mercúrio está relativamente saudável nesse mês, e o Vênus está relativamente saudável nesse mês, no sentido de que estão suficientemente felizes, é um período bom para as pessoas fazerem coisas novas, conhecerem pessoas novas e, de alguma forma, usufruírem com coisas que façam a vida material mais prazerosa e mais agradável. Bom, então a gente falou do Buda e do Chucra. Agora a gente vai para Kujya, Angaraka, Mangala, o nosso querido Marte. Marte está mal. Marte está aqui. Esse desenho, que está meio que expressando ele queimado, Marte vai estar esse período todo no signo de câncer, que a princípio é um signo que ele funciona bem. Só que ele vai estar em conjunção proximal com o Sol. Isso fazendo com que as capacidades externas dele fiquem queimadas e busque um lugar interno em relação a isso. Bom, então é um período bom para a busca de autoconhecimento, para se afastar um pouco do mundo externo, mas também pode ser um período com uma certa dificuldade com relação domiciliar, com uma certa dificuldade em relação ao relacionamento com mãe, figuras maternais e com educação. Não é um período muito bom para você ficar discutindo com aquela orientadora que a sua mãezona, porque isso meio que deixa o signo de câncer bastante ativo. É um período melhor para você estudar mais para a sua tese de doutorado, sem ficar fazendo muita reunião com a tua orientadora da tese ou da dissertação ou qualquer coisa assim. Porque é um período onde provavelmente as coisas não vão estar funcionando muito bem no sentido de escrever bem e no sentido de fazer com que tudo esteja muito produtivo. O Marte, quando ele fica queimado, ele não perde a capacidade da ação externa dele de uma forma mais evidente. Então, é esse período do Marte. É um período mais voltado a uma introspecção no conhecimento e na relação familiar e não exatamente num processo de tomada de decisão. Se tomar a decisão, provavelmente o negócio vai sair meio queimado, chamuscado na história. Vamos para o próximo astro. Minha velha traga meu jantar. Chegamos ao Júpiter. Júpiter está mais ou menos já chegando ao final do signo de Virgem. E o signo de Virgem não é um signo muito gostoso para o Júpiter estar. É um signo que tem uma relação de 10 com o Sagitário, que é o signo base do Júpiter. E essa relação de 10 é uma relação de esforço. É uma relação de que você precisa trabalhar bastante naquilo. E como o Júpiter deixou de estar retrógrado no mês passado e passou a andar, digamos, para frente, muitos dos criticismos que mestres espirituais ou pessoas que são conselheiros, pessoas jupiterianas, tiveram, digamos assim, sendo atacados ou sendo questionados ou sendo provocados, agora a situação tende a ficar um pouco menos crítica e procurar algum grau de resolução que, apaziguamento, diplomacia, que é quando o Júpiter chegar em Libra, isso vai ficar mais evidente. Tanto a Virgem quanto Libra representam relações de 10 e 11 em relação a Sagitário e é uma relação não muito benéfica em termos da avaliação natural do astro. Não é só o Júpiter que está nessa relação de 10, o que vai fazer com que muitos astros estejam potencializando, vai ter que ralar para alcançar o que precisa. E o Júpiter, nesse momento, está com um certo aspecto do Saturno, ainda que ele esteja baixo. Esse aspecto do Saturno nessa relação de 10 vai fazer com que ainda seja necessário terminar de pagar alguma conta, terminar de resolver alguma história chata. O signo de Virgem não é um signo muito de diversão, é um signo de burocracia, é um signo de fazer com que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas. Bom, então o próximo é Saturno. Falamos do Guru, agora vamos falar de Shani, um dos mais temidos, mas não necessariamente um das piores. No geral, no de outros, as pessoas xingam muito Saturno, mas o Saturno também é um cara legal, ainda que da sua própria maneira. Então, o Saturno agora está avançando, está retornando para o signo de Escorpião. Ele está retrógrado, ele vai sair de 28 graus em 19 minutos para 27 graus em 9 minutos durante esse um mês. Ele está meio que parando, ele está freando, ele está chegando ao ponto limite dessa área de Gandanta. Essa área crítica é uma de tudo chacoalha. E onde alguma coisa precisa ser resolvida, alguma coisa precisa ser resgatada, algum nó precisa ser desfeito. Isso só vai acontecer de novo mais ou menos daqui a algo em torno de uns 30 anos, quando o Saturno retornar a esse ponto. Esse é um dos pontos mais tenebrosos para o Saturno passar. Chacoalha a vida de todo mundo em um certo grau, mas principalmente as pessoas que estão com o Saturno ativado, em termos de eras temporais. Essa é uma época bastante intensa na vida. Se você está num Dasha ou num Antara Dasha do Saturno, pode ter certeza que tua vida está fucking roubando. Então, nesse lugar, esse Saturno está procurando se aprofundar nos seus dilemas. Ele também está com uma relação de 10 a partir do signo de Aquário. Então, todos os astros mais longos estão tendo que trabalhar muito. O Júpiter está tendo que trabalhar muito. O Saturno está tendo que trabalhar muito por conta dessas relações de 10. E a relação de 10 e a relação de Capricórnio é uma relação de muito trabalho. O Marte, que também acho que anda relativamente mais devagar, está queimado. Isso faz com que haja muito esforço nesse momento da vida em termos espirituais. E faz com que, eventualmente, as pessoas busquem o Vênus e o Mercúrio para ficar um pouco mais tranquilo, porque espiritualmente a coisa não está muito fácil. Digamos, está mais fácil das pessoas procurarem um apaziguamento material. Ainda que seja um momento muito bom para se aprofundar na espiritualidade, para fritar um pouco. Esse momento do Saturno, nesse Gandanta de Escorpião, para se agitar, é muito bom para o crescimento espiritual. Ele é uma oportunidade rara que daqui a 30 anos vai voltar de novo. Se você pegar pontos kármicos extremamente intensos da tua, digamos, bagagem kármica e falar, é agora que a gente vai botar para quebrar isso daqui. Ok? Então, o Júpiter, ele está expectando... Não, o Júpiter não. O Chukra, o nosso amigo Vênus, está expectando o Saturno nesse período. E o Vênus é o grande amigo do Saturno. E esse aspecto vai fazer com que o Saturno, de alguma forma, seja ajudado nesse período a enfrentar essa situação muito grave. Então, se você está vivendo na tua vida uma situação muito grave, provavelmente o Saturno está envolvido. E se tiver alguma pessoa muito perto, ou não exatamente muito perto, muito querendo ajudar, é muito provável que essa pessoa, de alguma forma, esteja canalizando a energia do Vênus para deixar com que essa lixa fique menos, digamos, desconfortável. Seja uma lixa ali no pé, tirando o calo, mas não exatamente uma coisa te arrastando da cara no asfalto. Coisa que o Saturno faz com uma delicadeza bastante gentil quando é necessário. Bom, agora vamos aos nodos lunares. Vamos ao Rahu. Eu sempre falo Rahu, aí as pessoas acham que o nome dele é Rahu, mas o nome dele é só Rahu. Rahu e Keto estão mudando do signo de Leão para Câncer, do signo de Aquário para Capricórnio. O que é relevante em relação a Rahu é que Rahu está em um lugar onde tem muitas energias próximas, inclusive do Sol. E sempre que existe essa conjunção entre Sol, Rahu e Keto e Lua, vai rolar um eclipse. Esse eclipse é total quando a Lua e o Sol estão em cima do Rahu juntos. Ou é Lua nova ou é Lua cheia. Aí, respectivamente, dá para formar o eclipse do... Ah, minha cabeça não está funcionando agora, mas ou é do Sol ou da Lua. O meu Vato não está aguentando conseguir pensar isso certinho agora. Mas o ponto é que essa transição vai se concluir mês que vem. Quando o Rahu já tiver queimado o Sol, destruído o Sol, tendo feito o eclipse do Sol, e a gente estiver mudando a agenda do Rahu para um ambiente mais canceriano, com um ambiente mais voltado para um aprofundamento da busca da emoção e da vivência sensorial. A Rahu em câncer muitas vezes dá uma condensação bastante espiritualista. E ele, no caso, aqui vai estar sendo, durante um tempo, aspectado pelo Saturno, com aspecto de terceira, por enquanto. E isso faz com que tenha coragem para buscar uma certa nova relação emocional com a vida. Isso pode gerar algumas turbulências no ambiente familiar, porque o Vênus também vai estar aspectando com esse olhar de terceiro. O Rahu está muito forte nesse período, porque ele está confrontando o grande inimigo dele, o Sol. Esse confronto vai ser na casa do Sol, que é leão. Isso vai fazer com que haja alguns processos de reformulação da identidade, ou crise da identidade, como está havendo até aqui. É interessante, assim, que atendendo as pessoas dá para ver esse processo chegando. Já dá para ver os atendimentos que eu estou fazendo. Isso chegando lá e olha que o Sol ainda está entrando em câncer. Isso vai acontecer mesmo quando entrar em leão. Mas, de alguma maneira, essa agenda já está sendo preparada, porque o carma não acontece assim de um dia para a noite. Eventualmente, a gente precisa de um, dois meses para, digamos assim, aquele cenário se preparar. Então, Rahu, nesse momento, está muito mais ativo do que o Quito. Porque o Marte está perto, ou vai estar perto. Porque o Mercúrio está cruzando nele. Porque o Sol está chegando perto. Porque o Saturno está expectando. Porque a Vênus está expectando. Então, a entrada de Rahu em câncer vai ser magnífica. No sentido de que vai ser plena e potente, com muito, digamos, emoção. A entrada do Quito em Capricórnio também vai ter alguma importância. Vamos aqui. Ele vai estar saindo de Aquário e vai estar indo para Capricórnio. Ele vai estar recebendo um aspecto do Marte muito forte. Tanto o aspecto de sétima, durante o período, quanto o aspecto de oitava, depois. Que são dois aspectos diretos e importantes do Marte. Fazendo com que esse Quito fique muito alusado. Ele fique muito decidido a botar para quebrar. E fazer com que a agenda dele de seguir um propósito, uma coisa mais voltada a ter um resultado, fique mais evidente. E ele também vai estar recebendo o aspecto do Saturno. Um aspecto de décima. Que é mais um elemento dessa noção de décima que vai estar atuando nesse período. Fazendo com que a gente esteja disposto, por conta desse aspecto do Marte, o aspecto do Saturno, a qualquer sacrifício. Ou qualquer, digamos assim, grande esforço. Para alcançar um objetivo de transformação da carreira. Ou do que a gente está chegando como conclusão de marca no mundo. É um período muito bom para as pessoas que estão seguindo o caminho espiritual. Terem uma decisão em relação a um caminho que está, digamos assim, em dúvida. Então, bem-vindos ao novo Em Trânsito de Karkarashi. Espero vocês em Simharashi. Terem uma decisão em relação a uma história. Terem uma decisão em relação a um caminho espiritual.